Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos sempre em Val Venosta. Hoje estamos no vilagem de Curon, é o país que vemos aqui atrás. A particularidade dessa cidade, ou um viralejo, um paizinho, é que essa parte nova foi criada depois que a parte velha onde tem o lago de Résia foi um pouco soterrada, é onde tem o lago, e ali vamos encontrar uma campanilha ainda soterrada dentro desse lago, que é um cartão postal aqui da cidade de Curon. Vamos lá conhecer? Estamos em um contexto infinito panorâmico. Aqui nas costas podemos ver outras, que tem 3.900 de altura, é um dos álbuns mais altos aqui da Alto Arte. Aqui no lado esquerdo podemos ver Grandes Ebroux e Chevedale, mais dois álbuns, que juntos faz a cadeia dos álbuns mais altos de Alto Arte. E temos já visto também a Vala Bianca, que é da outra parte que fomos, que é da Vala e Bruga. E aí E aí E aí E aí Então, finalmente, estamos aqui no Lago de Herésia. Hoje foi um belo dia. Encontramos também o grupo que pratica o surf e o kitesurf. Esse lago aqui nos anos 50 é um lago natural. Depois eles construíram a Liga, subterraram a cidade e fizeram o Centro Novo, que é da outra parte que já havíamos visto. Então, agora eu vou salutar vocês com o fundo de imagem daqui do lago. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!